A gente fala reservatório de petróleo, as pessoas acham que lá no fundo da terra existe uma piscina cheia de petróleo. Não é assim. O petróleo, você tem uma pedra, imagina uma pedra, tá? Essa pedra é cheia de furinhos bem pequenininhos, que a gente chama de poros, é como se fosse uma esponja. A gente coloca o poço ali e puxa, suga aquilo lá, igual um canudinho, tá? E aí, normalmente, a gente coloca água, coloca CO2, coloca... E tem várias coisas que são injetadas nos reservatórios hoje, beleza? Mas, porém, todavia, entretanto, em alguns lugares isso está causando problema. Na Noruega, se não me engano, é no campo de Ecofisk, na Noruega. Ele desceu alguns metros das plataformas por conta disso. Isso é um problema seríssimo, está sendo investigado, tem muita grana envolvida aí pra se estudar. É um problema de geomecânica aí sério que a gente tem na produção de petróleo, viu, Guto? Valeu demais, cara. Um grande abraço.